O custo político, o custo social para o governo brasileiro de adotar posturas ambíguas em direitos humanos no âmbito internacional está aumentando. Antes era muito fácil, não estava ninguém prestando atenção para isso, o tema internacional não era um tema de preocupação da agenda da sociedade brasileira. O que acontecia na Coreia do Norte, tudo bem, existia o sentimento de solidariedade, mas não existia o sentimento de responsabilidade, porque aquilo que acontece lá, nós também temos algo a dizer e a fazer sobre aquilo. E de uns tempos para cá, isso veio mudando. Eu acho que 2012 foi um exemplo em que a Síria não deixou com que ninguém esquecesse essa responsabilidade que nós temos para o que acontece lá fora também. O relatório internacional da Anistia está muito focado, em 2013, na questão dos refugiados, dos migrantes e dos apátridos. São pessoas que saíram do seu estado de origem, em muitos casos não têm mais o acesso a algum tipo de proteção dos seus governos, e nas histórias mais impactantes, sequer tem uma nacionalidade. Um outro tema muito presente no relatório são os impactos dos conflitos políticos da Primavera Árabe, em particular na Síria, onde há um conflito armado já bastante prolongado, uma série de atos violentos cometidos contra a população civil, tanto pelo governo quanto pelos rebeldes, embora de maneira mais dura, pelas forças do Estado, e uma preocupação muito grande com as sociedades em transição no Egito, na Tunísia, tentando garantir que as suas novas constituições, que os seus novos sistemas políticos, sejam representativos dos direitos humanos para as minorias étnicas e religiosas, e para a garantia dos direitos das mulheres. Legenda Adriana Zanotto